Como é que é, maldinha? Estamos aqui para o terceiro episódio da nossa carreira e hoje vai ser em Silverstone. Como podem ver, estamos em primeiro no campeonato isolados, por isso não interessa muito vencer, interessa, claro, claro que interessa, mas não interessa muito ganhar, ficar em primeiro, mas quisermos mais uma pole position, temos de conseguir. E vamos nós, uma pista na Inglaterra, vamos esperar um bocadinho, vamos ver os nossos objetivos, 5 laps, e vamos fazer esta estratégia, Start, Flying Up, e temos ali acho que os objetivos, não sei, mas na F1 vai ser muito preciso, sim, vamos mudar a câmera, e vamos jogar assim, ok? Para melhor experiências, aí estamos nós, eu acho que agora vai ser uma corrida complicada aqui em Silverstone, não vi quantas curvas tem, mas estamos com 80 pontos, Não estamos nada mal a fazer sempre a melhor volta, aí está, vamos começar, Lap 1, vamos tentar bater aquele recordezinho, na primeira volta, eu não tinha visto a pista toda, devia ter ido em Drive Out, pois, como vocês podem ver, o minimap além de baixo é de corrida toda, para poder auxiliar também, um bocadinho, Vamos ver o que é que vai vir, agora temos uma reta, temos DRS, e o DRS ativado, já está aqui também, um bocadinho aqui na travão, bora, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o carro está a pedir a mudança, o carro está a puxar, este carro da Campos é muito forte, Este carro da Campos é muito bom, se por acaso, depois, se quiserem seguir lá no Instagram, vocês que estão aí a ver o vídeo já sabem serem inscritos, Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram, quando fomos para a Formula 1, ui, 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 ui Não sei, acho que um certo. Precisamos dar 5 voltas. Pelo menos neste practice. Agora estamos a cheder só um bocadinho. Estamos a menos 3 segundos, olha que volta impressionante. Aí está, voltinha impressionante. Com menos 4 segundos. Vamos ter que conservar... Isso ainda não são como os outros carros. Os outros carros gastam... Energia, maldinha. Eu acho que na F1 temos os overtakes. Temos aquele botãozinho para clicar para overtakes. Não sei, vai ser muito complicado. Vai ser... complicadíssimo. E vai haver live de abertura lá na Twitch. De... Vai haver uma live de abertura da F1. Claro. Que a gente já estamos praticamente desqualificados. Eu não sei porque não me está a dar para falar com o... O meu sustento. Mais uma volta brilhante. Olhem para o tempo. Esta pista vai nos dar um bom desempenho. Porque... Se eu estou assim nesta pista... Com este tempo... Muito bom... Ui... Agora só estudamos ali um bocadinho... O... A pista... O DRS... Está... Em dia... Eu acho que aquela coisinha verde é o DRS. É... É o DRS. É o DRS. Os meus sonhos patifantes... Só estudamos um bocadinho... Não é muito importante agora aqui... Estudar os Tracks Limits. Como sempre em meio... Poll Position. Poll no... Practice. Ao menos, até agora. Vamos para a terceira volta. Agora precisamos de uns cinquenta pontinhos. O Delta agora está-nos a avisar que estamos a fazer uma volta mal. Não trovámos o tempo, acham? Não é boa, já conseguimos recuperar o Delta. Volta atrás, volta a melhorar. Com os Ards, mano. A Ards não tem aderência, deixa eu ver como é que está a temperatura das minhas pulas. Oh, estão quentes. Estão bem quentes até. Já dá para perceber que estão bem quentinhos. Estamos quase a apanhar uns gatos que estão aqui a dar umas voltinhas também. Para a aquecer. E este practice de hoje vai ser um practice impressionante. Aí está. Vamos entrar agora aqui. Oh, não. Ainda estamos muito a longe. Estamos aqui na parte dois da pista. Olha lá. O carro não quer ir com os meus comandos. Estão percebendo? Menos três segundos daquela volta, mano. Da melhor volta. Da 1.49. Por isso estamos com 1.19. Ou quer dizer, não estamos com 1.25. Neste momento. Falta ao contar. Speed Trap. Primeiros em 200 e não sei quantos quilómetros. Os carros da Fórmula 1 andam muito mais. mais uns 60 quilómetros do que estes. Aí está. Repou-me na pista. Super trabalho. Temos ótimo data. Estão com 5 pontinhos. Olha onde está ele. Está puxando. Para fazer a melhor volta. É uma melhor volta atrás da melhor volta. Acho que vai ser ultrapassado. Se calhar. Ui, que má curva que eu dei agora. Vamos lá. Vamos lá. Sai, caralho, senão. Ó. Não está deixado a estoura ao estéreiro, não? Sai. Desencosta Não desencosta Já desencostou Vamos agora para a parte 2 da pista É nesta curva que é uma móvel dance Mas dá a curvar mesmo Ui que má curva Que boa Voltamos a ser passado Mas vão e encontram ainda Este cara está não por cima não é mano Olha a velocidade que a gente está malta Fomos apanhados agora com mais velocidade ainda Porque sarámos boi agora ali atrás Finalmente não passámos aqui os limites da corrida Ui Eles até comentou a malta 50 hora o objetivo Fizemos 70 estrelas Esta ultima volta já vai ser mesmo para brincar Fazer também O boxe diz lá Eu ia dizer mas Eu acho que ele não ia aceitar então É Agora vai ver o negócio está Já ficou para atrás E já vamos atrás do outro Já estamos aqui ao perseguir o cordeirinho Eles com o cordeirinho, vais usar meu pastor. Não vai curvar. Ah filho, cá a curva dos deus, olha a curvinha dos deus, tome. Vamos a ver aqui as cenas vermelhas para levantar o carro. Aha! Agora a opção. É muito difícil de controlar. Vai ser muito difícil. Eu sou o cordeirinho, olhe, vocês não passam. Menos 5 segundos. O que é isto? Olha, eu nem apareço setor 1, setor 2, mas... Olha, eu não apareço setor 1, setor 2, mas... Eu tenho tempo mal, vamos entrar no pit. É o que nos vai lixar a volta, entramos no pit. Oh! Nós fizemos quanto? Fizemos 1,40 ai não é? Aí está, vamos para o pit. A estratégia foi muito bem. Olha, vou me puxar agora. Já vou me puxar a telinha para baixo. Estão cá a puxar a telinha para baixo. Vou meter o arzinho. Estão cá a telinha para baixo. Melhor volta. Fizemos 4 de volta. Fizemos 4 de volta. Estamos com o melhor tempo em todos os setores. Apesar de estar no caso a apanhar no melhor tempo. A linha 7 a 3. Era de um todo entre o pit. Um grande dia para mim. Agora vamos para a qualificação, one shot. Que é só uma volta. Estou curtindo o tempo. Bota. Medios. Go to track. É agora. Bota. Não desiste, não desiste. Estou cá não desisti mano. Tu consegues. Eu estava com um arz mano. Eu estava com um arz no outro... No outro... No practice mano. Porquê que me foram meter medios? Não sei. A apanharia dos medios é melhor. Bota, 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 bota. 20 segundos. 20 segundos. Muito bem. Muito bem meu amigo. Bora. Como eu disse. Se eu ficar aqui em primeiro no one shot. Ali vai... Ui ui. Mas agora também não há muito problema. Então se vocês tiverem aquilo é que está bom. Como eu disse. Eu tenho que entrar aqui no... O som. Aí está. O som... Com a curva. Estamos no termo 2 certo? Termo 2. No que é a coisa 2... Estamos no setor 2 ok. Agora é que eu já percebi. Desculpem se vocês já tinham percebido antes, só percebi agora. Só olhei com mais atenção se havia número 3, um 17 aqui, fogo, quanto é que ele é, um 25 já está bom, um 25 muito bom mano, vamos achar, vamos achar maldinha, já estou a ver o pit sobe, aqui, a entrada do pit, Acalha acalha acalha, acalha acalhera acalha! Traveste-me, baca b effectivement! Citty rapachine! Bom position bota Sigam aí Campos Racing Campos Racing Muito bem Mais quatro pontinhos E vamos para a corrida malta Corrida em Silverstone Porquê que a gente não tem Formation Lab? Eu não sei porque é que não temos Mas vamos ver isto Nós estamos a perceber essas línguas Está Campos por causa Manda o meu amigo Manda o meu Deus Brasil primeiro Porra, ferro-fem, botão. Muito mal arrancada, muita mal arrancada, fecha, fecha. Suda mal, mano, olha aí, puta. Ei, mano, o quê? Foi o Porsche, mano, como está a mamãe contra os gays, bro? O que, mano? Colígeno e tesou. Oh, pronto. Oh, porra, chefe, onyx. Caraças, mano. Oh, apasta, apasta. Olha o carro do gays, gays é muito rápido, mano. O carro do zú é muito rápido, bro. Se não dá para brincar, mano. Acelera, acelera, acelera. Dá-lhe, dá-lhe, mergulha, mergulha, mergulha. Oh, oh. Mergulha para o lado. Mergulha, mergulha, mergulha na curva. Mergulha, mergulha. Bem. Bem nada. Com o carro do zú é muito atrás de mim. Estou bem ali no espelho. Ok, eu vou ficar para trás. Onde é a curva? Belíssima. Belíssima. Oh, oh. Oh, olha o gays, eu vou tembrou. Mergulhou, você também. Toma. Vai-te embora. Vai-te embora mesmo. Vai-te embora. Vai-te embora. Só vai. Só vai. Trava, 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 trava. Não deixa. Vai. Não deixa. Não deixa. Vai. Vai. Posso achar perto. Ui, ui. Primeiro, primeiro é dar. Primeiro é dar. Não. Ah, estamos seguros. O tempinho que eu estou... É lá. Não é muito seguro. O tempinho que eu estou deus também. Às vezes. Dois segundos, às vezes, não é muito seguro. Não é nada. Não. Só fiz ali, só cortei ali uns cantos. Oh. Ah, foi-te. O que mais que foi-te? A não obrigar ali atrás, pelas posições. Mais uma. Derra-se. Para quem não sabe aí do que é que é o DRS, o DRS é uma cena onde vocês têm uma zona onde podem puxar a asa traseira e ela abre para vocês, tipo, o vento não estar a bater no carro, acho eu, e conseguem ter mais velocidade. É como se fosse um boost, que vocês já ativam só numa certa altura. Então, vocês já ativerem para o meu volante ali, eu estou a conduzir com o volante ali, não estou a conduzir com o volante, eu estou com o comando, mas se vocês olharem para o volante do carro, vai acender umas luzes verdes, ali no cantinho, quando eu estiver na zona do DRS, aviso. E aí está a chegar à zona do DRS agora. E aí está a chegar à zona do DRS. E aí está a chegar à zona do DRS. E aí está a chegar à zona do DRS. E aí está a chegar à zona do DRS. E aí está a chegar à zona do DRS. Estamos quase a apanhar o outro, então nem queria saber, oi, extrai-me, eles andam a brigar ali na posição, eles andam ali a brigar, a brigar, a brigar, a cada volta tem para ai 1, 1.40, pois é que vai ser na fórmula 1, na fórmula 1 tem que estar bem preparado porque lá vai começar a ser mais tenebroso já, lá em vez de ir 5 voltas lá são 50 e não, nem para, como é que não é queira, lá em vez de ir e aí 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 Nós temos um 7x2 Mas eu tive a preencher tudo de roxo Vamos fazer aqui este 7x3 muito bonito Se queremos as voltas lindas tem que fazer o 7x3 bonito Vamos lá ver se fazemos o 7x3 roxo Exodo o 7x3 Não tem que perder a coragem Mas não vale Pobreura É com a coragem 3x3 Itára a coragem Ah, está tendo a caixa Acróbita Seu 25x2 A coragem Ok, as coragem O ponto para nós é só 9x9 C Zero Eles estão no médium fresco. Ok, este é o seu final lapo. Final lapo da corrida. Bonitos. Muito bonitos se vê por acaso. 10 segundos. Só posso fazer assim ó. Só posso fazer isto ó. Largar o acelerador e continuamos, não é? Não, não. Não faço porta. Na última volta, estou com a pole. Estou com a pole position. Vamos em. Bara em Altingha. Vem, vim. Vem, vim! Vem, vim, vim, vim. Vem, vim. O que é que eu tenho que fazer na cena? Não foi rápido? Bora! Não sei como é que está uma mulher gasolina. Não está muito famoso. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foi um resultado maravilhoso. Bem feito. Olha, o driver foi o Felipe Drogavich. E aí os gastos agora me apanham Isto vocês já viram Muitas vezes até Vamos ver quantos níveis é que eu vou passar Pelo menos até o Olha uma dancinha de novos Ele tinha que passar para o outro Que era Mapouse Mapouse MC Pois claro Maldinha O vosso apoio desse lado é muito importante Porque vai ser Em Monza Espero que tenham gostado deste vídeo Tchau Falou Falou Fuuu